Eu tenho aqui esta posição que eu acho ser uma posição muito interessante de ser analisada. Ela aconteceu numa partida que eu joguei em 2009 contra um grande jogador, Emma Puto. Ele chama-se Kavnat e já ganhou campeonatos da cidade. Ele é honestamente um dos grandes jogadores que eu conheço aqui em Moçambique. E a partida estava assim. Ele estava de brancas, eu estava de pretas e nós caímos nesta posição. Chegamos nesta posição, jogamos, jogamos e eu acabei por perder. Isso no primeiro dia. Então, quando eu fui para casa, eu tentei lembrar daquela partida. E eu disse nada. Como é que eu pedi aquela partida? E eu fiz uma análise. Eu fiz uma análise e eu vi que, na verdade, quando chegou nesta posição, a partida estava empatada. Mas só que, talvez, pela minha falta de conhecimento naquele tempo, eu não soube o que fazer. Qual era o lance correto? Eu vou vos mostrar aqui a partida que chegou nesta posição. Até nós jogamos uma abertura anapolitana. E, naquele tempo, eu gostava muito de jogar abertura anapolitana. Porque tinha umas linhas de uns golpes aí. Até eu já vos mostrei um golpe que eu aplicava muito naquele tempo. Mas, agora, é mesmo muito empate quando eu jogo anapolitana. Então, ele saiu aqui com f3 e g4 e eu joguei. Ele veio, eu joguei. Quando ele me atacou, eu saí com esta, capturou, jogou aqui e eu saí com a 8 b7. Ele veio, eu joguei e ele atacou. Aqui existe uma ideia, né? De jogar pra aqui. Se preta atacar, encosta aqui e captura 2, depois vai capturar 3 e brancas vão ganhar. Mas só que esta aqui não é uma linha tão boa. Porque, em vez de preta atacar, preta joga aqui. E se branca vem aqui na ideia de fechar, eu estou fazendo esta troca. E, por exemplo, se sai com esta, faz esta troca. E aqui, brancas ficam superiores. Não, pretas ficam superiores na partida. E, claro, que o Tipejane é mestre. E ele não jogou ali. Então, me atacou. Eu subi. Ele saiu com H1 e G2. E eu joguei pra aqui, ameaçando. Se eles jogaram ali, daram uma captura 3. Então, ele jogou ali. Eu ataquei. Ele veio, jogou, jogou. Eu subi. Ele veio me atacar aqui. E na hora que eu defendi, ele já me aplica um golpe. Um golpe que foi novidade pra mim. Ele entregou duas. Entregou mais uma. Entregou aqui. Eu capturei. Ele capturou estas três. E nós acabamos nesta posição. E aqui, o lance intuitivo é não deixar ele fazer a dama. Porque todas as pretas estão atrasadas. E se ele fizer a dama, aqui as pretas vão ter muitos prejuízos. Então, eu fiz o sacrifício e joguei. Na hora que eu jogo ali, ele entrega. E joga. Eu subi. Ele veio. E quando nós chegamos nesta posição, eu joguei pra aqui. Na hora que ele veio, eu fiz este lance. E perdi a partida. Eu deveria ter feito este lance. E aqui, preta vai ganhar. Eu fiz este lance. E perdi a partida. Como é que eu perdi a partida. Ele atacou. Se eu subir, ele entrega aqui e vai ganhar fácil. Eu fechei. Na hora que eu fechei. Na hora que eu fechei. Ele jogou pra aqui. E acabou. Não posso. Não posso. Se eu tentar fazer isto. Se eu tentar fazer isto. E ele era só fazer isto. E aqui. É só capturar pra aqui. E isto aqui não existe. Porque é só sair aqui e vai ganhar a partida. Então. Eu quando cheguei em casa. Eu disse. Por que eu perdi esta partida. E eu vi que. Na hora que ele joga aí. Você não pode sair com esta. Você sai com esta. E ganha jogo. Porque agora ele não pode fazer a dama. A dama mora aqui. Agora se ele joga aqui. Vem este lance. Que acaba completamente com as brancas. Que foi o que aconteceu no segundo dia que nós jogamos esta partida. Eu apliquei isto. E ele acabou por perder. Então. No terceiro dia que nós jogamos. Ele ao invés de sair com esta. Ele veio com esta. E neste momento. Neste momento. O lance intuitivo aqui. É jogar esta. Porque. Se você sai com esta aqui. Novamente. Você vai perder. E. Na hora que vem. Não tem lá tanta diferença né. Sai. Ataca. E mesmo se fechar. Mesmo se fechar. É só jogar aqui. E se jogar aqui. Daqui. Não ganho. Então. Fica uma situação bem complicada. Então. Neste momento. Só. Joga. Se ele jogar. Você pode jogar aqui. Ele. Não pode fazer a dama. Claramente. E se vier. E se ele vier. Você. Joga aqui. Aqui. Ele. Não pode fazer a dama. Porque vai perder com esta. E se ele jogar aqui. Também vai perder com esta. Então. E aqui. A vida. Fica mesmo. Completada. Para as brancas. Esse aqui. É o único lance. Então. Na hora que joga. É só jogar aqui. E mesmo. Se ele. Se ele. Tentar ver. Atacar. A partida. Fica. Empatada. Então. Esta aqui. É uma posição. Que. Aconteceu. Inúmeras partidas. Em que. Nós. Temos uma posição. Destas. Depois. Joga aqui. E o jogo. Fica. Assim. Então. Eu achei. Ser mesmo. Muito interessante. De a gente. Ver isto. Aconteceu. Na abertura. Napolitana. E. Nós. Vamos. Continuar. A ver. Mais. A análise. De abertura. Para. Aprendemos. Mais. Sobre o jogo. Aprendemos. Aprendemos.